Miau 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 Esse último miau foi um pouco homossexual Me julguem Bem-vindos a mais um quadro do meu canal maravilhoso chamado Eu Assisti Que eu faço com meu parceiro também maravilhoso Central 42 E o filme que graças a um convite da Warner Eu fui assistir esses dias é um filme chamado Virei um Gato Que claramente é um filme que conta a minha história de vida Porque eu era gordinho, parecia um puff E agora estou aqui exalando beleza Virei um gato Se bem que na verdade na história do filme não tem nada a ver com esse negócio de beleza O gato na verdade é um cara que vira realmente um gato Aquele bicho sincero que faz Miau Bom, já vou começar logo dizendo que esse é um filme também conhecido como um filme que você vai ver na sessão da tarde daqui a uns 3 ou 4 anos Porque é bem desse tipo que esse filme é Honestidade Fiquei chocado quando eu vi o nome de Kevin Spacey nesse filme Kevin Spacey é aquele ator bombadão, não bombadão de músculos Porque bombadão de músculos sou eu Miau Pra você que não sabe ele faz aquela série que é a cosplay da política brasileira House of Cards É muito engraçado porque a voz off que também é conhecida como a narração feita pelo personagem do Kevin Spacey Fica te empurrando toda hora aquela estigma de dizendo assim Não somos um filme clichê cara, a gente não é clichê não, a gente é bem diferentão Você nunca viu esse tipo de história, você se segura aí na cadeira É bem clichê A história de um filme é sobre um empresário que não ligava muito pra sua vida, que é muito egocêntrico E que era extremamente focado no trabalho e esquecia a família de lado Tratava os outros um pouco mal e era um pouco exigente demais com aquilo que não deveria ser tão exigente E aí acontecem acontecimentos da vida que fazem com que ele vira um gato Muito obrigado por assistir esse vídeo, tchau, valeu Ai eu tô na ousadia mesmo, eu saio de um lado e venho pro outro Eu sou tipo uma planta Eu broto Você já viu esse enredo em clique, de repente 30, de repente verdade Valeu Mas isso não impede o filme de ser legal Porque o filme ele fica se sustentando naquilo que é o gato E gato é aquele tipo de bicho que pode matar um ser humano Que a gente vai tratar ele assim no dia seguinte Quem que é o bichão do papai que matou a mamãe? Alguns gatos eu acho que são de satã O filme navega tanto nesse universo dos gatos Que até tem alguns personagens no filme que meio que falam como gatos E você pode olhar no seu redor Porque tem pessoas ao seu redor que falam como gatos também Alguns gays afeminados Atoram o perigo Ó, é só brincadeira, viu? O canal aqui é sem preconceitos Secretárias de telemarketing que fazem o uso do gerúndio Estarei indo, andando até a gerência que vai estar esquematizando Para estar processando o seu processo E também aquela vendedora do chip datinho do terminal Sip datin, cinco reais, só vem com crédito E além de ser bonito, o personagem do Robin Anel É aquele filho que tenta ficar conquistando a atenção do pai através dos feitos E impressionar ele Que é tipo eu com a minha mãe Quando eu tento impressionar ela Com meus notos culinários E meus bolos nunca dão certo Ah, eu nunca consigo Olha mãe, todo mundo acha uma delícia Meus bolos, menos você Deus tá vendo O filme também possui a presença dos atores que eu mais gosto em Hollywood Que é o Christopher Waltz O que você tá fazendo nesse filme? Ele tá fazendo o mesmo papel que ele faz em clique Que é ser o guru do rolê Olha, eu tenho um certo problema com filmes que fazem linguagem técnica demais Meu Deus, a nossa empresa está entrando em concordata A gente usou muito capital de giro 80% Foi demais Agora estamos sem caixas Eu tenho certeza que alguém tá falando alguma coisa errada E tá me fazendo engolir aquilo Porque eu não entendo nada dessa linguagem E chegamos ao ato final Que é aquele ato final Que é cheio de coisinhas bonitinhas E cheio de mensagens motivadoras Pra você seguir a sua vida E sair feliz da sala de cinema Gente, o que tá acontecendo com Hollywood, sabia? Esse povo fica criando uns finais Que é muito grandioso Pra uma coisa que é muito simples Mais um final Que é meio Vingadores Pra um filme que é De comédia, gente E o final é tipo É nego pulando de prédio É acidente com carro Calma aí, gente É um filme de gatinho, pô Miau Mas quer saber? Eu me diverti assistindo filme Mas é aquela coisa, cara Eu não recomendo que você gaste seu precioso dinheiro Assistindo esse filme Eu prefiro que você espere Pra assistir esse filme Quando ele estiver na sessão da tarde Ou quando ele sair do Netflix Ou se você quiser comprar o DVD depois Mas esse sou eu Você pode ir assistir o trailer E se interessar E levar toda a sua família, por exemplo Pra assistir Ou você pode ser um amante de gatos Que eu acho que é um filme feito pra você Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no canal Ativa as notificações desse sininho MALDITO Do YouTube Que assim toda vez que eu publicar um vídeo novo Você vai receber na sua tela do celular Na tela do seu computador Na tela de qualquer lugar Que você assista esse vídeo Me siga nas redes sociais Todas elas estão aqui embaixo E é nóis São três e doze do mui Eu tô com sono É difícil gravar vídeo de madrugada Ai protocolos B E se você for assistir o filme Me diz o que você achou O filme não é ruim não, viu gente É divertidinho Ele só é leve família Simples, tranquilo Assim como a vida deveria ser Mas não é Tchau Epa, pera aí Eu voltei pra corrigir uma informação Que eu falei no começo do vídeo Eu falei que a Warner me fez o convite Mas não foi a Warner Foi a Diamond Filmes Então, muito obrigado pelo convite A Diamond Filmes E muito obrigado também ao Central 42 Que sempre agita essas paradas maneiras Porque o Central 42 é um parceiro maravilhoso Eu sempre falo isso Mas são mesmo Agora sim Obrigado por assistir esse vídeo, gente Até o próximo Tchau Mas até o próximo vídeo É Ai